Abertura 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 Se eu for lá, ir embora Dizia que eu perdi, de querer Não querer, não querer Sem querer, eu sinto tudo agora Ah, esse amor, só um momento E é uma paz, de cada vento Uma honra, me gasta a mão No mais, ele vai, ele vai Deixar a mão, mas se esvarei no vento Deixar-me, de querer E de querer, não querer Não querer, não querer Se eu for lá, ir embora Dizia que eu perdi, de querer Não querer, eu sinto tudo agora Não querer, eu sinto tudo agora Dizia que eu perdi, de querer Não querer, eu sinto tudo agora Não querer, eu sinto tudo agora Obrigado Obrigado Obrigado